Música Sou da Bahia, faço o som que é porradão Arrasto toda massa, sou da paz, se liga em mão Joga a swingueira, o meu clube tá que mato A galera não se dá, cai no swing e arrastado Sou da Bahia, faço o som que é porradão Arrasto toda massa, sou da paz, se liga em mão Joga a swingueira, o meu clube tá mato A galera não se dá, cai no swing e arrastado Eu sei que me contou, mas eu vou te falar Hoje tem brega da quebra e a quebrança vai rolar Eu sei que continua boa, aqui não tem confusão E se o clima tá gostoso Eu vou na muvuca, no hico e o porra, não tô nem aí Se o balanço é maneiro, não sai do meio Eu vou na muvuca, no hico e o porra, não tô nem aí Eu vou na muvuca, no hico e o porra, não tô nem aí Eu vou na Bahia, faço o som que é porradão Arrasto toda massa, sou da paz, se liga em mão Quando joga a swingueira, o meu clube tá mato A galera não se dá, cai no swing e arrastado Eu sei que me contou, mas eu vou te falar Hoje tem brega da quebra e a quebrança vai rolar Você custa do amor, aqui não tem confusão E se o clima tá gostoso Eu vou na muvuca, no hico e o porra, não tô nem aí Se o balanço é maneiro, não sai do meio Eu vou na muvuca, no hico e o porra, não tô nem aí Se o balanço é maneiro, não sai do meio Eu vou na muvuca, no hico e o porra, não tô nem aí Se o balanço é maneiro, não sai do meio Sim, vai! Não sei quem me contou, mas eu vou te falar Hoje tem braga daquele que a quebrança vai rolar Você continua boa, aqui não tem confusão E se o clima tá gostoso? Eu vou na boca, no empurro, no empurro, no empurro, nem a estubala, essa bandeira Não sai do bem, não sai do bem Eu vou na boca, no empurro, no empurro, no empurro, nem a estubala, essa bandeira Não sai do bem, não sai do bem Eu vou na boca, no empurro, no empurro, no empurro, nem a estubala, essa bandeira Não sai do bem, não sai do bem Eu vou na boca, no empurro, no empurro, no empurro, no empurro, nem a estubala, essa bandeira Não sai do bem, não sai do bem E aí, você sabe que esse ring é esse, mãe? Pra cada criado Toma! E eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você... Desce com a mão no tabaco 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 E conselhe de ver você não diz Promete agora e diz Vou parar de fumar Se rolar risco com o rédigo A galera não aguenta ver Você subiu e desce Com a mão, desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você... E desce com a mão no tabaco, desce e vai, e vai, e vai Desce com a mão no tabaco 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 Desce com a mão no tabaco, desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco, desce com a mão no tabaco Pegada quieto, se bora!